E ora boas, pessoal, aqui fala o Ultimate e hoje trago-vos aqui mais um vídeo. Pois é, pessoal, este vídeo não é aqui todo contente a fazer nenhum jogo, nem nada de especial que vocês queiram ver, talvez, mas também não é todo triste, aqui a choramingar de um lado para o outro, não é nada disso que vai acontecer aqui. Hoje trago-vos aqui um vídeo e eu já estou a tentar gravar isto pela terceira vez, porque o meu cartão de memória da câmera está meio fodido e às vezes para de gravar e pronto, e eu fico tipo... Mas pronto. O que eu estou aqui para falar hoje com vocês é sobre os comentários que eu tenho recebido ultimamente no canal e eu não consigo ficar, tipo, imune a isto, porque eu sei que muitos deles até são feitos por pessoas que gostam do canal, que gostam da minha pessoa, portanto, eu não os consigo ignorar. Basicamente, muita gente tem a dizer que o meu canal está morto e que eu estou-me a cagar para isso. O que não é verdade. Se vocês me disserem que o meu feedback está mais baixo, é verdade, nitidamente, está mais baixo desde há algum tempo para cá, desde que mais propriamente começaram as aulas, vocês forem ver o canal desde que começaram as aulas, o que é uma coisa que sempre aconteceu, todos os anos, é normal. O que acontece é que esta ano eu estava com um feedback muito maior do que tipo em qualquer outro ano anterior, daí notasse muito maior a quebra. O que é que esta quebra gigante se deve? Eu não faço ideia, pessoal, e é isso que eu estou aqui para falar com vocês. Se vocês puderem falar comigo e explicar-me como, sei lá, mano, como melhorar esta situação sem ser fazer só CS, que foi uma coisa que eu deixei de fazer de algum tempo para cá, eu sei que tenho mais feedback contra CS, é indiscutível e eu não vou deixar trazer CS, porque eu gosto de CS, eu jogo CS, CS, mas não jogo na quantidade normal para eu vos poder presentear com vídeos todos os dias de CS, nem é isso que eu quero fazer, nem quero ter três vídeos por dia, nem quatro vídeos por dia, não quero fazer nada disso, pessoal. Eu estou agora a manter um ritmo de um vídeo por dia e eu quero que esse vídeo por dia que eu ponho seja a melhor coisa de sempre, que vocês possam ver. Antes de mais, eu quero dizer que tudo o que vocês comentem aqui em baixo, tudo o que comentem aí em baixo, eu vou ler, e se puderem deixar o... Estão cá em Zola da Alphonse, se puderem deixar o vosso gosto, eu também vos vou agradecer, porque me vão ajudar bastante, como é óbvio. O que eu queria também dizer, deixa-me pôr aqui no globo direito, o que eu queria também dizer é que eu tenho alguns vídeos adiantados, portanto, mesmo que fique alguma coisa aqui ciente nos comentários, que eu discuto com vocês e que diga que eu vou fazer, eu tenho para aí seis vídeos, não sei, adiantados, porque eu vou estar em Braga, no X-Function, como vocês já sabem, e pronto. Eu quero que vocês me expliquem que eu tenho recebido alguns, não são tipo todos os vídeos, mas há muita gente que... Não é, não há muita gente, há algumas pessoas que estão a falar disto, e eu gostava de saber qual é a vossa opinião, basicamente, o que é que eu devo fazer para melhorar isto, ok? Se vocês me vão dizer que, ok, ultimamente faz só o vídeo excesso e uma pessoa apoia. Não tenho nada a fazer, vou tentar me aguentar com este feedback um pouco mais baixo, e eu vou continuar a trazer vídeos excesso, sim, vídeos diferentes, sim, não vídeos de... como é que eu vou ser de explicar? Competitivos, competitivos e competitivos e competitivos, não sei, eu tenho de pensar mais ideias para trazer mais séries, para trazer mais regularidade, garantir pelo menos um episódio daquela série de CS, sai por dia, por exemplo, a série do login de Prata 1 ou Caraças, a Global, é uma série que eu gostaria de fazer, apesar de eu não conseguir chegar a Global neste momento, e se ter de gravar todos os competitivos, é um bocado complicado. Mas também gostaria de fazer outras séries, outros desafios que estão para vir, vocês vão ver durante esta semana, mais desafios, mais cenas diferentes que eu estou a tentar gravar. Digam-me o que é que eu devo fazer para... para não deixar que isso aconteça, percebem? Vocês é que me têm de ajudar, são vocês que veem os vídeos, são vocês que neste caso não veem os vídeos. O que é que vos pode fazer ver... isto é, se vocês me ajudarem a partilhar este vídeo para o pessoal que não vê ver este vídeo, o que é que vos pode fazer? Voltar a ver todos os vídeos, preferirem ver os meus vídeos ou os vídeos de outros youtubers, sejam eles quais forem. O que é que vocês querem ver? Expliquem-me. Outra coisa que eu queria vos deixar aqui também bem explicado, que acho que é uma coisa muito importante, eu vou poder continuar em casa, entre aspas, a fazer vídeos, e eu preciso fazer dinheiro. Daí eu tenho depois vídeos de apostas. E só um ano atrás o pessoal adorava vídeos de apostas, achava a melhor cena de sempre. Agora o pessoal deixa tipo uma merda vídeos de apostas, mas eu tenho de os continuar a trazer, porque é o que me dá dinheiro para conseguir estar em casa e sobreviver. Por isso é uma coisa que eu quero também que vocês compreendam, e é uma coisa que eu gostava que vocês apoiassem muito mais, mesmo que não curtissem o vídeo de apostas, e eu nunca digo isto, mas mesmo que não curtissem, é o único vídeo que vocês dizem, este vídeo eu estou a ajudar o Ultimate. O Nuno, que sou eu, para quem me conhece, já chama-me Nuno, sou eu. E a única maneira que vocês têm de me ajudar é entrar no link que tem lá, ir à descrição, deixar um like nesse vídeo, e nesse vídeo vocês ajudam-me imenso. E é para poder estar descansado, para poder dizer, já pessoal, está-se bem? Eu estou aqui, vivo só do YouTube. Só vou ter para ir 100 mil views, 100 mil views por dia, e é uma coisa que eu não tenho, eu tenho para ir 15, 16 mil, ultimamente estou até 10 mil, que é quando o canal agora está mais na merda. E eu gosto de falar com vocês acerca disto, eu não estou aqui a chorar, e entendam-me, eu estou aqui a querer ter uma conversa com vocês. Eu gostava que às vezes estivéssemos todos à mesa, mas a sério é que somos muitos, mas gostava que estivéssemos todos à mesa, e que discutíssemos, porque eu faço vídeos para as pessoas que clicaram em subscrever. E eu durante o verão, eu rebentei muito, pessoal, tipo, eu fiz muitas coisas que tiveram-me um feedback, sei, óbvio que o que teve mais destaque foi, quando me saiu a lore, mas eu fiz muitos vídeos que foram muito bem recebidos, fiz uma série que estou agora a voltar com ela, que ainda não se eu regresso, mas eu já tenho um episódio gravado, que era das armas que vêm selecionadas no CSGO, tem outra série, tem o loadout de 100 horas apontado aqui para fazer, mas eu preciso que vocês me ajudem, que a partir de hoje eu vejam uma diferença, percebem o que eu vos estou a dizer, que a partir de hoje eu vejo que vocês realmente estão a apoiar, estão a gostar dos vídeos, estão a deixar o vosso like, percebem? Estão a fazer isso, porque eu chego a um vídeo e digo, tipo, ok, eu tenho 3 mil views, ou 4 mil, ou 5 mil, ou 8 mil, como às vezes tenho, depende, mesmo agora tenho, às vezes, não tinha um vídeo ontem ontem, tem tipo 9 mil views, mas chego lá, abro 9 mil views, tem 400 likes, mano, e se não me consegue trazer motivação para dizer, não, eu vou chegar aqui, vou olhar para a puta dos comentários todos, vou ver o que é que o pessoal quer, e vou fazer a melhor merda de sempre, como fazia um tempo atrás, quando estava a ter um feedback brutal, que me dizia, não, este vídeo ficou uma merda, vai pagar, não, este vídeo ficou uma merda, vai pagar outra vez, este vídeo ficou uma merda, vai pagar outra vez, olha, e este vídeo ficou bué fixe, bora lá, e pegar e tal, por exemplo, esse vídeo que eu pus que eu estou a falar, que foi do Fashion Not Porn, e já saí também pelo tema, já dá mais algumas visualizações, mas eu demorei bué tempo a editar este vídeo, bué tempo, estou-vos a falar muito sincero, porque o tipo está servando tabular, nas partes onde aparece, é que se solicita nudos tipo, e pronto, nudez neste caso, digo nudos porque, e gostava que vocês me retribuíssem, e que me ajudassem, não quero que vocês deixem like também para dizer, ah, coitadinho do ultimate e tal, vai até de ir para o McDonald's, vou deixar like, não é isso que eu quero, eu quero que vocês me expliquem, o que é que eu tenho de fazer, para conseguir o vosso like, em todos os vídeos, é basicamente isso pessoal, não vou dizer mais nada a partir de agora, deixo agora a bola com vocês, quero que vocês me escrevam, tudo aí nos comentários, se é possível, que eu garanto que vos vou ler tudo, e tudo o que tiver uma resposta, e eu vou responder, agora se me disserem, ah, ultimate continua, ah, sempre curti o teu canal, eu não vou responder mano, não que eu tenha, eu agradeço por esse comentário, e agradeço aqui mesmo, porque é isso que me deixa mais motivado, para trazer as cenas, mas eu preciso que agora, as pessoas que já não viem o canal, vejam este vídeo, portanto, se me fizerem o favor, se têm o mínimo respeito por mim, a mínima consideração por mim, já estão 7 minutos a dar o vídeo, e algumas das pessoas já não estão a ver, mas tu estás a ver, por favor, por favor, este vídeo, posta-o no teu Facebook, e identifique os teus amigos, este vídeo, fica bem, até o próximo vídeo, e fui.